Senhoras e senhores vejam se não estamos de volta para mais uma hora de pôr café essa é a hora e agora é a hora dos trocadilhos ruins piada de química sabe o que o cachorro garimpeiro fala símbolo do ouro tá piada de nete para vocês aí tá bom o que são átomos de cloro em uma linha uma clorofila só tem química mas sabe quantos passos eu dou até a cozinha despacitos não tem que cantar eu não sei a música cito eu só sei isso que horrível cara quando os americanos comeram carne pela primeira vez quando cristóvão com o lombo chegou ficou poético ele chegou ai que horrível eu tenho um pato ele não ria aí eu taquei ele na parede e ele rachou o bico não faça isso não faça isso não faça isso nenhum pato foi machucado durante a gravação desse vídeo dj tem um cachorro chamado som mas ele sempre deixa o som preso então solta o som dj não fui eu que escolhi essa essa é muito boa eu to esperando que estou reação eu to esquecendo qual é a graça por que a ovelha toma banho duas vezes porque ela faz parte do rebanho é o rebanho entendeu o que o carbono disse quando foi preso eu tenho direito a quatro ligações senão eu quebro essa cadeia piadas de química se você não sabe do que a gente ta falando estude mais pergunte ai pro seu professor de química orgânica ta ei amigo olha o meu relógio novo nossa que da hora bom né o o que ruim oba vou levar esse camarão pra minha mãe mas ela gosta claro por isso que eu vou levar ela gosta quando tem que explicar não não muito bom muito bom o que uma camisa disse pra outra estou passada você que escolheu essa Nilce trocadilho ruim mas agradável vamos interpretar amor como estava a minha comida sem sal que sensacional mas agora para uma das categorias exclusivas desse vídeo como terminar um namoro amor o que foi virei youtuber oh isso é sacanagem isso é ofensivo amor coloca a tua melhor roupa que hoje você vai sair sério sim vai sair da minha vida eu quero terminar com você mas como assim ah desculpe era outra pessoa porque você termina mas quem terminou foi o outro eu acho que eles entenderam seu ex é lindo qual eu beijo olha amor a casa da minha ex mas essa é a minha casa exatamente muita gente mandou essa deve ser muito popular na internet por que você não me procura mais porque você não se esconde noooossssss amor o que você faria se eu ganhasse na loteria eu pegava metade do dinheiro e te largava ganhei 4 reais toma aqui 2 e vai embora não 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 isso é genialidade gêmeo gêmeo oi tira as duas primeiras letras do seu nome o que forma eis porque é isso que eu sou sua desculpa isso que você chama alex tá agora todos seus términos vão ter um roteiro putz cara tem como falar que eu não amo mais a maria porque ai eu mando o vídeo pra ela marx will seu desejo é uma ordem mas isso já aconteceu na vida real tá desculpa maria o marx will não te quer mais amor quero terminar porque fizemos tantas coisas juntas te dei tantos presentes te fiz feliz porque eu quero maldade véi amor quero terminar que bom já não te aguentava mais amor era brincadeira quero terminar quem é você gente cê é louco melhor forma de terminar um namoro tá vindo diretamente dos filmes de hollywood convença o cara de que vocês nunca namoraram e agora é a hora das tiradas mal criadas você vai aonde? na farmácia fazer o que? comprar carne essa roupa me engorda não o que te engorda é sua barriga mesmo olá vai querer alguma coisa? não eu só esperei na fila pra dizer oi essa é boa oi essa é boa médico olá tudo bem? paciente sim tudo ah então vai embora está tudo bem? você malha? não vai morrer cedo meu avô morreu com 98 anos malhando? não cuidando da própria vida essa é muito boa essa é muito boa chefe não estou bem posso ir embora? o que você tem? vontade de ir embora sinceridade ponto extra dá um aumento pra esse cara agora é hora de uma das categorias exclusivas desse vídeo desculpas pra não ir a um enterro que que você tá fazendo? é um enterro ai putz grila é pecado render essas coisas porque você não foi ao enterro da Júlia? minha prima morreu a Júlia não vai sair coisa boa disso aqui Nilce desculpas pra não ir a um enterro ser o defunto mas ai você vai meu amigo mas eu vou te entregar você tá lá de qualquer jeito tá? a sua mãe te chama pra ir ao enterro e você responde não vou esses eventos são muito mortos é verdade que horrível cara que que você queria? um carnaval? opa morreu vambora e agora é a hora mais esperada da semana perguntas sobre a vida verdade universo porque quando vamos agradecer alguém falamos obrigado se essa palavra vem do verbo obrigar porque a pessoa que tá falando obrigado ela está dizendo que ela está se sentindo obrigada a fazer alguma coisa pela outra pessoa também sabia que o inglês tem isso? só que eles não usam mais é porque vem do latim obligare né você tá sabendo mais que eu nessa pergunta sobre a vida verdade universo por isso que na hora que a pessoa faz um papo pra vocês isso daqui é minha hora de brilhar tá bom? se voltar no tempo e matar meus pais antes de nascer eu nunca vou ter nascido mas então quem matou meus pais? é o seguinte ô Luan isso é um exemplo de um paradoxo de viagem no tempo mas como você colocou em matando seus pais a gente recomenda eu estou um pouco preocupado procurar um psiquiatra exatamente e se os pais dele estiveram assistindo? essa é igual a história do nariz do Pinóquio se o Pinóquio disser que o nariz dele vai crescer isso é uma mentira ou uma verdade? o nariz dele cresce ou não? é um jeito muito melhor de falar de um paradoxo do que tipo matar os seus pais tá? então Luan Silva tá? eu estou se ele colocar um treco assim eu vi um vídeo de vocês que me motivou a ir pro passado e matar vocês mas se eu matar vocês quem me motivou a ir ao passado? eu ficaria com medo não cite a gente nesse caso continue com os seus pais só que não brincadeira então é isso galera essa foi a hora de pôr café pra vocês não esqueçam de largar o seu joinha aí embaixo esses vídeos dão trabalho pra fazer se você puder aí compensar a gente com a sua avaliação eu agradeço muito mas agora as categorias da próxima hora de pôr café primeiro os piores conselhos do mundo tem que ser conselho ruim tá? tem que ser ruim em homenagem ao clima político do país novos presidentes e seus slogans de campanha tem que inventar o candidato tem que inventar o slogan de campanha deles e também a gente tem a volta dos trocadilhos ruins tiradas mal criadas e perguntas sobre a vida verdade universo então é isso e eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam aí de avaliar o vídeo se inscrevam no canal se vocês não tiverem inscritos ainda eu acho que eu vejo vocês na próxima tchau tchau